Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a nossa nova aula. E hoje eu vou ensinar para vocês a instalar uma extensão do Google Chrome que permite vocês a darem aula dessa forma aqui, o estilo de mosaico. O nome dessa solução é Google Meet Grid View. Que você vê os alunos uns aos lados dos outros aqui e você consegue ter uma interação melhor, ver quem está conectado, quem está participando da reunião. É bem interessante, tá? Aqui tem um outro exemplo que eu coloquei aqui, de uma turma que eu mencionei durante essa semana. Então é bem interessante para que vocês possam ver quem está participando da aula. Para isso vocês vão acessar o Chrome Web Store e vai pesquisar sobre Google Meet Grid View. Aqui no meu caso, como ele já está instalado, ele vai ficar instalado assim, para você aqui no canto superior direito da tela, vai ficar com esse ícone aqui. Quando você já estiver instalado. Mas se você não estiver instalado, aqui vai aparecer para você o botãozinho de instalar. Ele instala rapidinho, ele vai baixar aqui um arquivinho, você executa. É só você reiniciar aqui a tela do Chrome que ele já vai ficar instalado. E dentro do Google Meet, como que vai ficar isso? Vai aparecer aqui esse ícone para você. Está vendo? Esse ícone no canto superior direito da tela. Onde você tem várias opções aqui. Mostrar somente os participantes que estão com o vídeo ligado, quem está falando, incluir você nessa grade, para que você possa participar. Habilitar também o Grid View para todas as chamadas. E também existe aqui a possibilidade de você capturar a tela. Se você não quiser usar o Bridge Screen do seu computador, você pode utilizar aquele recurso. Tá bom? Então é bem legal e fica até como dica para vocês, para que vocês possam fazer o controle de frequência dos alunos. Então você consegue colocar no modelo, aqui no Grid, né? E aí você dá um print na tela, como eu mostrei para vocês ali no início da aula. Então fica aquela grade bem interessante para que você possa até controlar a frequência dos alunos. Tá bom? Então era essa dica que eu queria dar para vocês. Testem aí. É uma solução que saiu essa semana pelo Google. Agora em 2020. Agora em abril de 2020. Então os professores estão utilizando, estão tendo bastante êxito com o uso dessa ferramenta. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.